O Ed Nilsson, ele me mandou a nota de manutenção da Meteor dele, dos 500 km E ele fez isso lá na concessionária de Recife E eu quero mandar aqui meu beijo para a Royal Infield de Recife, pessoal da Royal Infield E eu quero falar aqui dos valores, então vamos lá E ele botou aqui, o modelo é Meteor Supernova Brown A revisão dos 500 km E ele bota aqui o seguinte Olha só, eu vou colocar todos os valores, tá? Prestem atenção vocês aí, proprietários de Meteor 350 Ou pessoas que querem adquirir uma Meteor 350 A primeira revisão dos 500 km O Ed Nilsson, eu vou dizer aqui o valor exato que ele gastou, tá? Nessa primeira revisão Olha só E aqui tem uma unidade de estopa de polimento Custou 5 reais A mão de obra do serviço 95 reais Desingripante 300 ml É isso que eu acho estranho Se gasta uma lata de desingripante De 300 ml Eu acho isso estranho, cara Eu acho o seguinte Se a empresa Usou o desingripante Dá a lata vazia Para o cara Eu penso assim, sabe? É só uma crítica que eu estou fazendo Não é em específico A Royal De Recife, ok? Não é Eu estou falando a todas as concessionárias Todos os concessionários Seja Harley Royal Honda Yamaha Suzuki Eu estou dando um exemplo aqui De uma nota aqui De uso de material E que eu acho muito estranho Cobrar o valor cheio De uma lata De desingripante E cadê o desingripante? Deve ter sobrado O cabra não usou 300 ml De desingripante Na moto do cara Eu tenho certeza Mas eu tenho certeza Certeza Aí aqui tem Desingripante DPO Black Prime 300 ml 30 reais 30 reais Sobrou Mas o cara O cliente Ele está pagando inteiro Por que não entrega a lata Para o cara? Ó, usamos aqui O desingripante Sobrou Toma aí Eu penso assim Eu vou querer, viu? Inclusive Se eu parar Em qualquer oficina Repito Royal Suzuki Harley Yamaha Honda Se o cara Se o cara Me cobrou Eu disse Cadê a lata? O cara vai pegar Uma lata vazia? Não Eu quero a minha lata Eu quero a minha lata Ou então Antes eu digo assim Vai usar desingripante? Bota meu nome CH Mostra pra mim Pô, só assim Velho Só assim Quer dizer que Eu vou ter que Fazer as marcas Eu vou ter que botar A marca do capiroto Para o cara não ver E depois o cara Chegar a usar Não, tá aqui Ó, seu Francisco A lata que o senhor assinou Com a sua assinatura Pô, bicho Pagar 30 reais Tem que ter uma forma Mais justa De se pagar O uso de uma lata De desingripante Ah, tio Chico Você tá sendo muito cri-cri Não é não, filho São 30 reais De uma lata Que ele não usou Nem Deve ter usado 100ml Deve ter usado 100ml De desingripante Pelo amor de Deus Vamos lá Aí tem um O-ring Do filtro de óleo 21 reais 21 reais O-ring Rapaz Um O-ring De cobertura Do pescador Da bomba Da meteora 350 9 reais Com 21 reais Eu compro Um saquinho De o-ring Que eu já comprei No AliExpress Que eu comprei Um saquinho de o-ring Para fazer as manutenções Da Chiquinha Eu já fiz isso Tá, gente Já tem Um saquinho Cheio de o-ring Lá Da Chiquinha Da minha Iron Comprei lá No AliExpress 21 reais 21 reais 21 reais 21 reais 21 reais Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Galera Pelo amor de Deus Pessoal da Royal Royal Brasil Que é isso 21 reais 21 reais 21 reais 21 reais Um filtro de óleo Do motor Meteora 350 80 reais Uma unidade 2 unidades Ou seja 2 litros De óleo Motul 5.100 15W50 85 reais Então deu 170 reais Então vamos lá O filtro de óleo 80 2 litros De óleo Motul 5.100 15W50 85 Cada litro 85 reais Deu 170 9 reais Do o-ring De cobertura Do pescador 21 reais Do o-ring Do filtro de óleo Meu Deus do céu Que o-ring é esse 30 reais Do desigripante 300ml Que não deve ter usado Nem 100 E 5 reais Da estopa Ok Estopa Beleza Tem que cobrar Tem que cobrar E a mão de obra 95 reais Tá Que eu não achei caro Ok Não tá caro não É preço de É preço que tem que cobrar Né gente E Tem a Enfim Tem algum outro imposto Aqui Valor total 410 reais Divide em 4 vezes Tá E eu quero agradecer Aqui ao Ednilson Por ter me mandado Esse é o primeiro É o valor Da primeira revisão Feita pelo Ednilson Na sua meteora E aí Você achou caro Achou barato Eu vou dizer assim Eu vou dizer o que eu penso As duas coisas Que eu achei Absurdas Aqui É o desigripante Porque pagar Valor cheio No desigripante Que usou 100ml Não é justo E o valor Desse O ringue E o filtro de óleo Esse filtro de óleo Da Royal É absurdamente caro Você paga 30 reais No filtro de óleo De carro Pagar 80 No filtro de óleo Da Royal Entendeu Porque esse filtro de óleo Provavelmente é importado Não é fabricado Aqui no Brasil Então assim É muito caro Você pagar Gente 80 reais No filtro de óleo Pagar 21 reais Num ringue Tá E a questão do Motul 5100 15W50 85 reais O litro 85 reais O litro Por isso Que a mão de obra A manutenção Da Royal É cara Porque esses valores Eles são Completamente Absurdos Porque se você olhar A mão de obra Não é caro A mão de obra Não é cara Agora quando você vê Algumas peças O valor é absurdo O filtro de óleo Não vale 80 reais Um O-ringue Não vale 21 reais E um óleo 5100 5100 15W50 85 reais O litro Então você Que vai comprar Uma Meteoro 350 Já saiba Que Você vai pegar Uma moto Que tem manutenção Cara Para você fazer A manutenção Em garantia Você vai gastar Dinheiro Essa é a contrapartida Para você adquirir Uma moto Mais barata A Meteoro Qualquer outra moto Da Royal Você vai pagar Mais barato Na aquisição Mas a manutenção É cara E saiba disso A manutenção Vai ser cara Dentro dos concessionários Royal Winfield Como eu falei Num vídeo Que eu postei Essa é a política Comercial da Royal Tá certo? Tá errado? Não vou julgar É uma É uma decisão Comercial da Royal Eu ainda enxergo isso Como algo acertado Por quê? Porque você pode Comprar a moto Da Royal Mais barato Fica por sua conta E risco Você sair Da garantia E colocar Numa oficina Da sua escolha E aí você Claro Você vai perder A garantia da moto Mas você pode Baixar muito O custo de manutenção Da sua moto Dá pra baixar Porque as motos Da Royal Elas não são De mecânica complexa A mecânica é simples Você não precisa Colocar nenhum tipo De scanner Pra verificar Se a moto Tá boa Se tem erro Não, nada disso A mecânica é básica Se você levar Pra um mecânico Seu De confiança Que tenha Qualificação Eu tenho certeza Que você vai gastar Aí No máximo Você vai ter Economia aí De pelo menos 100 reais Ou mais Se você não levar Numa oficina mecânica Que não seja autorizada Mas Você vai perder A garantia E aí Vale a pena Perder a garantia Tendo uma moto Da Royal Com o histórico Da Royal Aqui no Brasil Tem que refletir Eu espero Que com a Meteor Todos os problemas Que a Royal Do Brasil Teve No seu histórico De montagem Equivocada Baixa qualidade Todos esses problemas Eles não ocorram Com a Meteor Eu já Li relatos aqui De que Tá entrando água Nos piscas Tá entrando água No farol Tudo isso é De fácil resolução Você coloca lá Uma espuma expansiva Resolveu Essas questões aí De má vedação Tudo isso resolve O problema é quando É algo mecânico Algo até mais grave No acabamento Trinca Quebra Né Aí sim Parte elétrica Mas até agora Não Não tem relato disso Eu espero Torço Que a Meteor Não dê problema O que pode ocorrer Também com o tempo É É Acredito Tá Não sei É Ferrugem Né Oxidação De alguns pontos Que muitas motos Tem inclusive a Harley Tá A minha Harley É toda oxidada Se eu não cuidar Não lavar de 15 em 15 dias E não passar o O WD Ela enferruja toda Tô falando de Harley Tá Então Se isso ocorrer Com as As Meteor Royal Enfield Meteor Pra mim Tá dentro do Do esperado De qualquer moto É Que Que tem aqui no Brasil Inclusive as Yamaha Que enferrujam bastante Tô Constantemente Relativizando aqui Pra vocês entenderem Que é uma opção Você Comprar a moto E sair da garantia É caro Pra os que falam Ah Royal é uma porcaria Manotecer a cara Tá bom A manutenção é cara Mas você vai comprar Uma moto Uma moto boa Que é a Meteor Tô falando especificamente Da Meteor E você vai comprar Ela bem mais barato Você vai pagar 20 mil reais Numa moto dessa Onde é que você vai achar Uma moto dessa Nesse padrão aí A 20 mil reais Você vai comprar Uma CG A 20 mil reais Você vai comprar Uma CG Que tá aí 17 mil reais Lá no Maranhão Então Vale a reflexão Primeira manutenção Que não é barata 410 reais Pra A primeira revisão De 500 quilômetros Pensem nisso Tá